E a gente falou do William, né, que vai sair do time, ele alegou estresse e ameaças para recidir o contrato e vai deixar o Timão sem corresponder à expectativa da torcida. E aí ele se junta a uma lista de brasileiros que vieram da Europa e não corresponderam. A gente fez uma enquete, quem decepcionou mais na volta ao Brasil? Por enquanto, o Daniel Alves está disparado na frente com 40% dos votos. Aí na sequência veio o William com 28%, depois o Douglas Costa com 22% e o Diego Costa apenas 10%. Quem vocês votam na nossa enquete? Eu voto no Daniel Alves, pelo contexto todo, a história toda. Chegou falando que era São Paulino, chegou ganhando o que ganhava, e aí foi embora de um jeito meio pela porta dos fundos, vai ganhar do São Paulo até não sei quando. Foi uma enorme decepção. O cara foi recebido com o Morumbi lotado, teve apresentação, festa para a chegada dele. Eu achei muito ruim. O William, ele sai ameaçado, sai com medo de ameaça, e aí eu dou toda razão para o cara. O cara quer ir embora numa circunstância dessa. Jogou machucado, ele se esforçou pelo Corinthians, não deu certo, mas para mim o Daniel Alves é a maior decepção. Agora, a saída do William gera... Desculpa, Daniel, vai. Não, eu acho que o Daniel Alves tem um impacto pelo nome, por ter todo o projeto de marketing e tal, que não deu certo. Agora, o Douglas Costa jogou muito pouco e também fez tchauzinho no momento que o Grêmio estava lutando para não cair. O Douglas Costa foi pauleira também. Eu acho que o Daniel Alves tem mais nome que o Douglas Costa, mas eu, sinceramente, esperava mais futebol do Douglas do que do Dani. Então, eu fico bem na dúvida. Eu votei na enquete aqui, eu votei no Douglas. Uau!